Bombeiros realizam buscas por uma criança de 4 anos natural de Telflotone que se afogou em um riacho na cidade mineira de Divinópolis. Aí é notícia triste, né? Deixa eu chamar aqui o Fantônio Peço para ele contar desse caso para a gente de Divinópolis, Fantônio. Que tristeza, hein? Criança de 4 anos. É, Nicometes, a gente está na expectativa aqui de que as equipes do Corpo de Bombeiros de Divinópolis consigam localizar o corpo dessa criança de 4 anos que morreu afogada no riacho às margens do quilômetro 41 da BR-494 na cidade de Divinópolis. Segundo informações, a família estava na localidade e para uma recriação, uma atividade de descontração, um forte calor, aproveitar ali o riacho e colocaram a criança em cima de uma tampa de isopor e aí foram nadar. Só que em dado momento, a tampa virou, a criança afundou e não foi mais localizada. Inclusive, uma mulher que estava próxima à criança também afundou, mas ela conseguiu segurar em um galho de árvore. Por essa razão, a vida dela foi salva, mas a criança desapareceu nas águas desse riacho no quilômetro 41 da BR-494 na cidade de Divinópolis. A família é de Teoflotone, segundo informações, mora em um bairro da Zona Norte e estava em Divinópolis, está em Divinópolis, em visita a familiares, um passeio recreativo. Tinha tudo, Nicomédius, para ser tranquilo, ser um momento de paz, descontração, de alegria. Mas, infelizmente, esse descuido de colocar uma criança, colocar a vítima de 4 anos em cima dessa tampa de isopor é uma questão cultural. A gente observa muito isso. As pessoas colocam tampa de isopor, boia, boia com câmara de ar de veículos. Isso é uma questão muito cultural que acontece, Nicomédius. Mas, infelizmente, é um risco. O Comando Corpo de Bombeiros orienta as pessoas que tenham mais cautela, tenham mais cuidado. As autoridades não querem que a pessoa seja privada, tolhida, de se refrescar em rios, lagoas, cachoeiras, mas que o façam de uma forma segura, que obedeçam as normas de segurança, aos nossos sentimentos aqui, à família, pelo ocorrido. E vamos torcer para que as equipes consigam resgatar o mais rápido possível essa criança, Nicomédius. Isso é trágica, né, Fão Antônio? Trágica, né? Que tristeza, né? Criança de 4 anos. Nosso Deus!